Conheça os Bat-Wheel Norte de caverna assombrada Ainda logo, geringonza, por que você não bola? Versão brasileira, The Large Hill Tcharam, ele ficou a sua cara, bã O que que foi isso? Eu não sei O que? Olha, eu ouvi do Meca que o computador disse que o Robin disse que a Bat-Wheel é... Assombrada Eu vi... O que? Jura Eu juro Eles disseram que se você começar a ouvir uns sons estranhos, pode ser o famoso e assustador Marte Fantasma Marte Fantasma dele Ah, para com isso Ele de novo Só pode ser o Bat, você sabe quem Não deve ser nada, é só um Agora eu acredito, Buff Eu também Só tem um jeito de descobrir Não, tem vários jeitos Tipo, se alguém for lá, fica pra gente Ai, não tem ninguém aqui Quem fez isso? Eu vou te dar uma dica Ele rima, combate... Bã, espera Tô fazendo o que? As luzes! Ai, tá escuro, foda-se Luzes de emergência, ligar Tô fazendo o que eu disse Aqui mesmo, Fantasma Talvez a gente fechar os olhos e abrir a roupa em cima Não deu certo, ele tá vindo Santa Calota Ai, espera um minuto Bibi, não vai Já vou te fazer de vontade Merda! Valeu, achei que eu nunca ia conseguir tirar aquele bate-dreco de mim Direção de dublagem Bruna Laines Com as vozes de Enzo Daimann Marcelo Gratifol Vitor Hugo Mariana Alexandre Rodrigo Ribeiro Ozeão Monteiro Que mal, tá, Júnior? Que mal, tá, Júnior?